E ela foi deitar pra dormir Não conseguiu e me mandou mensagem É que quando a insônia bate, sozinha suas janelas abrem Então de repente eu apareço Vamos pro fight, que é só o começo Seqüência de tapa na bunda, sequência de bunda na cara Não existe outro igual com essa jaca Seqüência de tapa na bunda, sequência de bunda na cara Não existe outro igual com essa jaca Seqüência de tapa na bunda, bunda na cara vai Seqüência de tapa na bunda, bunda na bunda na cara Seqüência de tapa na bunda, bunda na cara vai Sequência de taparabunda, bundarata E ela foi deitar pra dormir Não conseguiu e me mandou mensagem Aqui quando a insônia bate, sozinha suas janelas abrem Então de repente eu apareço Vamos pro fight, que é só o começo Sequência de tapa na bunda, sequência de bunda na cara Não existe outro igual com essa jaca Sequência de tapa na bunda, sequência de bunda na cara Não existe outro igual com essa jaca Sequência de tapa na bunda, bunda na cara vai Sequência de tapa na bunda, bunda na bunda na cara Sequência de tapa na bunda, bunda na cara vai Sequência de tapa na bunda, bunda na cara Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?